Bem-vindo, tanquinhas e tanquinhos, a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje é um vídeozinho de receita, uma receita super fácil e rápida e que vai muito bem nesse verão. É a receita de picolé de chocolate low carb. Ela é super gostosa e super barata. Cada picolé não custa nem R$2,00. É realmente muito barato, muito mais barato que comprar picolé em qualquer lugar por aí. E ainda por cima é uma versão saudável de picolé. Ela fica muito gostosa e a gente já vai ver como se faz depois que você deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Para fazer o nosso picolé de chocolate é muito fácil. A gente só precisa misturar todos os ingredientes em um recipiente. Pode ser em um liquidificador, pode ser com o auxílio de um mixer. Vou fazer com um mixer porque eu acho mais fácil. Então vamos falar agora quais são os ingredientes. Dentro de um recipiente você vai precisar misturar uma xícara de creme de leite e uma xícara de leite de coco ou então duas xícaras de leite de coco. Aí vai da sua disposição, que dá cerca de 200 gramas mais ou menos de cada um dos ingredientes. Tá certo? Isso que eu estou fazendo a receita, digamos assim, dobrada com relação ao que aparece no nosso livro. Inclusive se você quiser acessar o texto que tem 5 receitas de sorvete gratuitas, tem o link aqui na descrição. E se você quiser comprar o nosso e-book de receitas de sorvete low carb, que vai muito bem para esse verão, também está o link aqui na descrição. Então vão essas duas xícaras de leite de coco ou de creme de leite ou uma xícara de cada. Vão mais cerca de 100 gramas de adoçante xilitol ou eritritol, que dá mais ou menos meia xícara. Você pode usar esteve, você pode usar outro adoçante, mas a gente prefere mesmo eritritol ou xilitol. E aqui tem 42 gramas, 45 gramas de cacau em pó. Apresentam mais ou menos 6 colheres de sopa de cacau em pó. Então esse é, na verdade, o sabor de chocolate realmente do nosso sorvete. Por fim, a gente vai usar aqui cerca de meia a uma colher de sopa de essência de baunilha. Agora a gente vai bater tudo com o auxílio de um mixer. Bom, agora que tem uma mistura homogênea aqui, sempre que vai ficar um pouco grudado nas paredes do seu recipiente, você tenta bater o melhor possível para tirar essa parte da grudada. Aí a gente vai despejar em umas forminhas de picolé. No caso, eu comprei essas daqui numa loja aqui perto de casa. Custou R$ 6,90, esse daqui com 6 forminhas de picolé. Então sempre vão ser diferentes, você vai achar provavelmente. Cada uma vai ter uma capacidade. Aqui provavelmente não vai caber tudo isso que está aqui dentro. Mas aí você acha a forminha de picolé que você puder. E vamos ver o que vai sair daqui. Eu preenchi aqui essas 6 forminhas. Ainda sobrou praticamente metade da massa. Então eu vou levar isso daqui ao freezer. É claro que antes eu vou colocar os nossos palitinhos de plástico aqui. E o que você pode fazer com o restante da massa? Bem, você podia ter dois desse recipiente de sorvete. Você podia ter feito meia receita. Você pode esperar, deixar isso na geladeira e esperar isso daqui sair do freezer e fazer de novo. Comer eles e aí fazer de novo. Ou você pode fazer isso daqui sorvete de massa, digamos assim. Pondo no recipiente e mexendo a cada 30 minutos por cerca de 3 a 4 horas. Para ele pegar o ponto de sorvete de massa. É isso que eu vou fazer. Essa última opção para experimentar ver como que ele fica se fosse um sorvete de massa. Aí daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como que ficou tudo isso daqui. Beleza? Então vocês viram como foi fácil preparar o nosso picolé. Usou só ingredientes bem baratos. Além do xilitol, que não é tão barato, mas usa em pequena quantidade. Por isso que cada picolé fica bem baratinho. Então aqui eu tenho a nossa forminha. Eu vou desenformar um deles. Eu já molhei ela para soltar mais facilmente. Essas forminhas são meio ingratas que o palito tende a soltar sozinho. Mas aqui eu consegui soltar um. E eu já vou experimentar para dizer como que ficou. Ficou muito gostoso, muito refrescante. Vai muito bem nesse calorzão que está fazendo agora aqui no Brasil. Pelo menos aqui em São Paulo as últimas semanas tem sido de bastante calor. E isso também me inspirou a fazer essa receita. Eu também fiz a versão em massa. Digamos, de massa aqui é porque sobrou um pouquinho. É claro, por ela ser picolé, ela não fica tão boa assim. Para você fazê-la dessa maneira, você deveria colocar um pouquinho de goma xantana. Cerca de uma colher de chá nessa receita toda. Já resolveria o problema. Aí é só você pôr no freezer e mexer a cada meia hora. No mesmo processo da receita do sorvete de amendoim. E se você quer mais receitas de sorvete, tem um link aqui na descrição. O primeiro link da descrição, que é um e-book que a gente preparou para você de receitas de sorvete low carb. Ele está com preço promocional de lançamento, porque afinal o lançamento dele foi nesse verão. E você pode adquirir aqui no primeiro link da descrição. Aqui do lado tem o link do sorvete de amendoim que eu te falei. E ali no canto um tanquinho para você se inscrever no nosso canal agora mesmo. Então é isso aí pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.